Manchete Lance MZ Oferecido Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O internacional moçambicano Reinildo Mandava não foi utilizado no jogo desta quarta-feira Que qualificou o Atlético de Madrid para os quartos de final da Champions League A equipa espanhola superou o Inter de Milão por 3 a 2 nos penaltis Após vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar em partida disputada no Estádio Civitas Metropolitano em Madrid, na Espanha Devido ao impacto da passagem da tempestade tropical Filippo Os jogos da sexta jornada da Liga Jogabets, que deveriam ter lugar na quarta e quinta-feira Foram adiados e remarcados para a tarde de sábado e domingo As fortes chuvas e ventos que se fizeram sentir nos últimos dias Deixaram alguns recintos impraticáveis Tal é o caso do campo do Costa do Sol, que ficou alagado A cidade de Maputo vivenciou na manhã desta quinta-feira, 14 de março A celebração da rejeição dos Jogos Olímpicos 2024 Que vão ter lugar de 26 de julho a 11 de agosto na capital da França, Paris Foi através de uma légua, denominada Corrida Volta do Mundo, que ocorreram as festividades Duma iniciativa organizada pelo Comitê Olímpico de Moçambique, Embaixada da França em Maputo Conselho Municipal da capital do país e Associação de Atletismo da cidade de Maputo Em masculinos, a vitória surgiu para Albertino Mamba com 9 minutos, 45 segundos e 12 centésimos Enquanto que em femininos, o primeiro lugar ficou com Severino Marinho com 13 minutos, 6 segundos e 7 centésimos Não foi fácil, também não foi muito difícil, porque não tive muito tempo de preparação para a corrida Uma vez que foi uma corrida que avisaram faltando uma semana Não esperava a primeira prova do ano, estou de parabéns Em segundo, agradecer a organização, estava top É desse tipo de corrida que nós precisávamos O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de mod Não falha nada Em celebração dos Jogos Olímpicos 2024 Teve lugar de fronte ao Conselho Municipal de Maputo Várias atividades esportivas A começar com uma animada aula de ginástica aeróbica e de zumba Que colocou todo mundo a exercitar Bem como houve a exibição de modalidades qualificadas aos Jogos Olímpicos Tal é o caso do boxe Onde a oficina panguana foi a primeira a qualificar-se para esta prova No final, o secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique Penalva César fez um balanço positivo da prova Idêntico O balanço foi feito pelo Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural Da Embaixada da França e Maputo, Laurent Pérez Vidal É um balanço positivo Tomando em consideração aquilo que são as condições atmosféricas também Terá havido muita gente que, na dúvida, preferiu ficar em casa Mas a participação é massiva Falta 135 dias E aqui em Maputo está a celebrar este momento tão maravilhoso Com atletas normais, atletas olímpicos e atletas também paralímpicos Que vamos ter uma corrida das pessoas paralímpicas a seguir Decorreram na manhã desta quinta-feira Execuindo esses fúnebrios do antigo jogador e treinador de futebol do Ferro Viejo de Maputo Nelson Maffambane Que perdeu a vida, vítima de doença, aos 81 anos Os locutivos da capital do país enalteceram os feitos de Maffambane Considerando um dos símbolos da coletividade verde e branca Proporcione à sua família os melhores momentos de lazer Assista os seus canais favoritos nos pacotes semanais a partir de 220 meticais Veja aqui os melhores canais infantis Novelas, cinema, música, desporto e muito mais Brevemente, curta conosco o Moçambola em direto e exclusivo no Canal Mania StarTimes, divirta-se com a vida digital